Por Bombinhas, aonde o mar é muito mais azul, o paraíso fica aqui no sul, por essa areia branca o verão caminha, descobrindo o Bombinhas. Olá! Se você procura um lugar com águas tranquilas e cristalinas, a Praia de Bombinhas é uma ótima escolha. Essa também é a praia que dá nome à cidade. A areia branquinha traz uma característica curiosa. Ela é composta por cristais de quarço e produz pequenos estalidos ao caminhar, daí o nome Bombinhas. Se você quer curtir o mar, seja em cima ou embaixo da água, a Praia de Bombinhas é o seu lugar. Bora? Ação chegar a levitar, como nas ondas do seu limpo mar, o melhor destino pra toda família.